A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega o seu pai, sua mãe, então é isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra no declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do partido comunista brasileiro revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das relações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o JUCA. O acervo da repressão que está no arquivo público do Rio de Janeiro revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, quatro dias depois da prisão, Cardoso foi morto no subúrbio do Rio. Os terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vanna Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e Var Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional, após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, o Brasil tem o direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinar. Não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade. São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 1968. Um grupo de terroristas explode uma caminhoneta no QG do Exército em São Paulo. O bando utilizou três veículos, a caminhoneta, e mais dois foscas. Dilma Rousseff foi a mentora do ataque e ficou dentro do segundo fusca, não saiu. No ataque morreu o jovem Mário Cozel Filho. O atentado deixou diversos feridos e causou muito terror na cidade de São Paulo e no Brasil. O grupo de Dilma Rousseff queria derrubar o governo militar para implantar a ditadura dos marginais. E julgava que era preciso sair cometendo atos de terrorismo pelo país. Assaltou, roubou, sequestrou, matou. Cometeram toda a espécie de crime que você possa imaginar. O treinamento foi na Floresta, da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Bom, nós temos que fazer uma ação de propaganda armada que mobilize o povo. Mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunfo direto. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei em treinamento todo. E fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Acabou chegando o passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar o movimento social de tomada do poder. É isso que nós queríamos. E transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura. Nós éramos contra a ditadura militar, burguesa. Mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização. Nós éramos bem esquerdistas. E o que a gente tem que dizer, faz parte da ditadura. A gente tem que dizer, faz parte da ditadura do proletariado. A gente tem que отношения. Mas... que ele foi agente de cássia. Ele é só na questão de isso, e mostra que isso é chúcha, que isso é só, não é o que eu vou fazer. E eu vou me encerrar, porque você está na questão de cássia, ele é o seu presidente, ele acha que ele é um monarquista de cássia. Mas essa é a questão de cássia de cássia de cássia, eu posso apenas добавir, que ele é tão profundo que ele entrou em comunismo, que a cria de que ninguém que ele não se abrazou, Ele fazia com o Bariço a ferramenta de ferramenta, e eles primeiro fizeram ferramenta de ferramenta. Mas Antônio Favsevão, o que eu já ouviu o seu, em domínio do Política de Providência, ele falou que foi um método de facto, documentos, anegroes, esmulhos. E ele estava lá em uma situação de que está em 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 que está. Aqui, está tudo isso. Baurkovberry só... Nós só tropeu a ver essa louça. Sua vida, essa edição. E, para o que isso fosse algo, muito argumentativo, ele, o material, que é interessante, os processos de 30-feira, eles, que eles tentaram como �ussaria de a�ro�idade, ele, ele, eles, os seus livros, para isso, o que eles ele, eles, todos eles dizem. Eles, não souméis, nem se não, eles se não me acompanham. Há um muito obrigado, porque isso, em que você tem de se liberar. Isso precisava de buscar. Aí você vai abrir o Bucco. Aí tudo isso é. E no segundo tom, o Lidâno Trono, em Beria, em porto organização, na Cávcaz. Então, o trabalho de Bucco, e eu vou repetir, é muito importante. Dudo que ele não está ele não выступando por isso, que é o Stato não é comunista, mas, eu acho, eu acho que é isso, porque, no primeiro, o Stato começou o seu trabalho com os movimentos, com os outros, o primeiro coletivo do governo foi realizado na Bucco, e organizou-se-se na Bucco, na Bucco, o Stato. Então, ele estava no tempo, que ele estava no tempo. em juntas, ele estava no castamento da Cávcaz. E assim, ele estava no caso no caso da Cávcaz. Lênina se sentiu em tiração, na chassininha, na chassininha, na chassininha, com um cegrochim zabora. Um ano ele tem prosidiu, fez um trânsito, para ir com um bom bom, a depois o enviou em assalão. Como é, o Stálin se tornou em assalão por parte de assalão e assalão. Então, se você pode ser de esta forma, ele é um tiração, ele é um tiração, ele é um tiração, não é um tiração. E a parte da sua vida está passando. Então, esses pessoas assumem uma posição. E o que você perguntou, o que você perguntou, o que você perguntou, eu acho que é um problema de relação Lênina e Stalina. É um problema de relação Lênina e Marcos Senghor. Como é, como é, é uma obra que Marcos e Senghor, que lhe deixou a crítica do mundo. Isso é uma obra de boa, que estão naquela posição. Eu, por exemplo, vou fazer um livro de Buccova. O que é um monarque e o Lênina e o Tron. O que é um tomo de Buccova, que até o que foi fantástico, histórico, que, por exemplo, ele não recebeu, e decidiu fazer um livro sobre Stalina. E ela é boa a pena, que, independente de posição autora, Ele diz que ele é um monarco, e tudo isso, ele diz que ele não tem relação com o comunismo, mas ele é um problema para o Stato, que ele foi agente. Eles disseram que eles não sejam, 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 eles não sejam, eles não sejam. Então, grandeza, eles disseram que ele fez cis ב�haftão, não sejam, eles disseram que eles não sejam, eles disseram que eles não sejam, não sejam. Cresceros, 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 no claro, com os derechos mesmos com meus a gente vai pegar eles, então nunca, contra ele, não era um conflito, nunca tanta coisa que ele estava, não foi, não foi, isso foi, não foi, não foi, nós tamos aprovado a gente, se eles se acharam, se eles não заметaram, não foi, isso foi, não foi, isso foi, não foi, nada que se o que a lei Lerina e o teorias e o pratei de Stalin não não é o que é, isso foi, eles laram no sonnão. Obrigado. Obrigado.